Aqui é o The Dark Side of the Sound, falando da Bjork e o seu CD for Sora. Eu não sei como se fala as palavras, então foda-se. Esse é o single Atopos, e acabou de cair o clipe, e é espetacular, e é bom, e é... Cara, a Bjork, ela é muito inteligente, porque ela sabe qual música fazer pra poder criar remix, remix boateira mesmo. Por exemplo, essa aqui, nesse caso. E eu li em algum lugar, ou ela própria disse, e eu realmente não tenho certeza aonde que eu vi isso, que a Bjork faz um CD pra ela, e um CD pro público. Um CD pra ela, e um CD pro público. E o anterior, e quando eu digo o CD pra ela, é um CD difícil. O CD anterior, Utopia, beira o inescutável. Eu não consigo... Tipo, é muito moderno, é muito futurista, é muito tipo... As flautas me irritam. Então é um CD que provavelmente eu nunca vou... Talvez quando eu tiver 99 anos, alguma coisa assim, eu compreenda o que ela quis passar. E o CD anterior é um CD fácil, com letras conectáveis. Então esse aqui também, já começa com letra conectável, você já se identifica, você... Cara, você é baladinha, é tipo, muito bom. Então eu imagino que esse CD seja o CD pro público, e o CD mais fácil, aquele vendável, aquele que todo mundo comenta o tempo todo. Então o assunto da manhã de hoje, que eu não sei qual é o dia, hoje é dia 6? 6 de... Enfim, não sei. Estamos em 2022. Então vai lá, vai no YouTube, cata o clipe dela, e vamos esperar o CD, pra ver se essa análise faz sentido, vamos ver se é um CD fácil.